Olá, apresada aluna, apresada aluno, tutores, todos aqueles que nos acompanham. Sejam todos bem-vindos à segunda aula da Disciplina de Mercado Financeiro de Capitais. Hoje, aula número 2, com o tema Precificação de Ativos. Sou o professor Renato Silva, sou economista, especialista em economia de empresas e mestre em economia. E é com muita satisfação que eu dou continuidade em nossa disciplina. Estou aqui desde a nossa primeira aula, acompanhando o seu desenvolvimento nessa disciplina tão interessante. Relembrando que na aula passada já demos uma caminhada muito importante. Já entendemos o que é o mercado de capitais, do que ele é composto. Lembra? Estudamos o Conselho Monetário Nacional, falamos da CVM, falamos do Banco Central. Vimos que existe bolsa de valores, bolsa de mercadorias e futuros. Vimos os tipos de negociações que são realizadas. Mercado de opções, mercado a termo, mercado à vista. Lembra que nós estudamos que existem as debêntures também. E lá na última situação, problema da aula passada, nós estudamos o modelo de Markowitz, que falava sobre a questão da minimização de riscos na hora de você investir em ações. A gente já conseguiu ter uma ideia global sobre esses conceitos importantes da nossa disciplina. E se você não assistiu a nossa primeira aula, vai lá assistir, é muito importante. E eu também já deixo como dica, olhem, leiam a webaula com muita atenção, é muito interessante. Ela está rica em conhecimentos. Pegue um livro da nossa disciplina, faça uma leitura com calma também. Vai ser muito importante para a fixação desse conhecimento. Como eu disse lá na primeira aula, a disciplina de mercado de capitais é uma disciplina muito interessante, porque fala sobre finanças, investimentos, mas tanto para o lado do investidor, tanto para também o lado da empresa que abre o seu capital. Por enquanto, a gente está trabalhando pelo lado do investidor, aquele que investe em ações, em fundos de ações. E assim a gente vai falar. Porém, a gente depois ainda vai estudar pelo lado da empresa, as vantagens de abrir o seu capital. Por isso, eu peço que você esteja atento, tenha disciplina nos seus estudos, porque isso vai ser muito importante para a nossa disciplina. Lembrando que estamos no modelo KLS 2.0, vamos trabalhar situações, problemas ao longo da nossa aula. E assim vai ser interessante, porque a gente consegue trazer para a realidade profissional, a realidade prática, esses assuntos tão importantes, tão interessantes. Hoje nós vamos falar de precificação de ativos. Quando eu falo de ativo, é tudo aquilo que eu faço de investimento, que ele vai me trazer algum retorno financeiro. Então, a ação é um ativo, é uma casa que eu alugo, é um ativo, uma máquina, equipamento que na minha empresa que me faz gerar ali um bem ou outro serviço, é um ativo. E quando eu trabalho com o mercado de capitais, eu tenho ações, eu tenho fundos, eu tenho títulos, que são ativos porque eles me geram uma rentabilidade, é um retorno que eu tenho. Só que o nosso objetivo dentro dessa aula é entender como que podemos precificar, analisar, principalmente na questão da rentabilidade. Quando eu analiso o mercado de capitais, quero entender precificação, ou seja, o retorno que aquele ativo me dá, dado o risco que eu trabalho, que eu tenho, dentro daqui para fazer aquele investimento, eu tenho risco. E como saber qual é o retorno que eu tenho para cobrir esse risco, para justificar esse risco? Então, esse é o objetivo que nós vamos trabalhar nessa aula, tudo bem? Vamos ao quadro para que eu possa te apresentar o convite ao nosso estudo. Bom, nosso objetivo nesta unidade, nessa aula, é trazer ao seu conhecimento modelos que auxiliem no processo de precificação de ativos financeiros através de definições de expectativas de retorno e análises de riscos. Então, nós vamos aqui dar mais uma etapa no nosso conhecimento, nesses mecanismos de funcionamento do mercado de capitais, para que você venha adquirir as competências necessárias para fazer análises desses processos de investimentos. Quais são os conhecimentos importantes? Olha só, por isso que eu falei da aula passada. Olha, o conhecimento da aula passada é muito interessante. Teoria dos portfólios, lembra? O que é a teoria do portfólio? Ela fala que um portfólio, mercado de capitais, é um comum conjunto de valores imobiliários adquiridos pelos investidores para redução de risco. Essa carteira é formada, então, por diversos títulos. Então, lembra lá da última situação, problema? Segundo essa teoria, devemos diversificar uma carteira de investimentos para reduzir os riscos chamados não sistemáticos. E aí veio o modelo de Markowitz, que ele determina o retorno esperado de uma carteira, seja identificada de acordo com a média ponderada das taxas de retorno esperado dos investimentos que vão formar esse portfólio. Lá que eu dei a dica para você dar uma olhada lá na página 51 e 53 do nosso livro da disciplina. Então, dados esses conhecimentos, nós vamos para a nossa situação geradora de aprendizagem que ela vai nos acompanhar ao longo desta aula. Bom, você está convidado a auxiliar o Antônio, que possui aplicações financeiras em fundos de investimentos e que tem se informado muito a respeito do assunto, começando a questionar o sucesso do gestor do fundo do qual participa. Primeiramente, para a gente entender essa aula, a gente tem que entender isso aqui. Fundos de investimentos. O que são fundos de investimentos? Olha, um fundo de investimento, ele reúne os recursos de diversos investidores, chamados de cotistas, para que possam juntos aplicar uma série de ativos financeiros que vão variar de acordo com o tipo e a estratégia do fundo. Então, o fundo de investimento é um mecanismo que reúne o dinheiro de diversas pessoas, que são os cotistas, com o objetivo de contratar um gestor para cuidar do dinheiro ali investido. Então, é muito comum que as pessoas façam esse tipo de aplicação financeira. Fundo de investimento é uma modalidade muito interessante para quem quer conversar no mercado de capitais, eu faço esse tipo de investimento, na qual você vai se reunir com um grupo de pessoas ali, são os cotistas, na qual você vai comprar uma cota do fundo de investimento e vai ter um gestor, uma equipe, que vai fazer a gestão desses recursos, aplicando em ações, títulos, debêntures, renda fixa, câmbio, letras de crédito e assim vai. Então, esse gestor vai administrar o seu dinheiro e você vai ganhar um percentual em cima do valor da sua cota que seja proporcional ao seu valor investido. Mas o objetivo aqui é a gente entender o quanto que a gente tem de retorno em aplicar nesse fundo de investimento, dados os riscos na qual nós temos. Pense comigo, é como se fosse um condomínio. Condomínio, por exemplo, pensa num prédio, né? A gente não tem lá aquele que vai ser a pessoa responsável, o síndico. O síndico, ele vai administrar todas as situações ali, né? A administração ali do condomínio, não é verdade? Então, num fundo de investimento, é a mesma coisa. É como se o gestor do fundo fosse o síndico, na qual ele vai receber um valor por aquilo, fazer aquela administração e ele vai fazer todo o gerenciamento. A diferença é que ele vai fazer do seu dinheiro, né? Pela cota que você comprou. E o objetivo do Antônio é esse. Ele tem um fundo de investimentos, pode ser eu, pode ser você também. E ele quer saber, será que esse fundo de investimento me dá um retorno adequado? Será que esse fundo de investimento está me dando um retorno que justifica o risco que eu estou exposto? Será que esse fundo de investimento está sendo bem aplicado por esse gestor, como se fosse o síndico? Será que ele está me dando um bom retorno? Essa é a pergunta do Antônio. Essa pode ser a minha ou a sua pergunta, se amanhã ou depois a gente vier investir no fundo de investimentos. E assim, ao longo dessa aula, nós vamos buscar resolver essas situações, esses questionamentos. Vamos a um vídeo, daqui a pouco estarei de volta e darei continuidade em nossa aula. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações-problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então, boa sorte e até mais! Muito bem, então vamos para a primeira situação, problema no quadro. Bom, o Antônio, ele possui um investimento em um fundo, na qual já expliquei para você o que significa, cujo portfólio é composto por ações das empresas A, B e C. Então, nós vamos analisar aqui o retorno médio da carteira e vamos dar o nome de RI para esse retorno médio. Então, olha só, nós temos a ação da empresa A, a ação da empresa B, a ação da empresa C. Nós temos os retornos para o ano 1, ano 2 e ano 3, tudo bem? Olha, para a empresa da ação A, no ano eu tive um retorno de 9, 10% no ano 2 e 12% no ano 3. Essa é para a ação da empresa A. Para a ação da empresa B, eu tive 11%, 13% e 15% no último ano. Para a empresa C, eu tive um retorno de 10% no primeiro ano, 13% no ano 2 e 9% para o ano 3. Tranquilo? Vamos fazer uma média anual. Então, se a gente pegar no ano 1 e a gente vê a média que essas três carteiras, que essas, perdão, essas três ações nos deram, essas três ações me deram 10% de retorno, em média. No ano 2, essas três ações me deram de retorno, na média, de 12%. E essas três ações, no ano 3, me deram um retorno, na média, de 12%. Tudo bem? E aí, nós temos a taxa de livre de risco, que eu vou chamar de DI, que para todos os anos foram de 7%. Aí você vai me perguntar, professor, o que é essa taxa livre de risco? Essa é a taxa utilizada como referência para análise de risco relativo, ou seja, é a taxa que utilizamos para calcular o retorno relativo do ativo financeiro. No Brasil, a taxa livre de risco adotada, em geral, é o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. Por que o CDI? Quando eu falo uma taxa livre de risco, seria um investimento que você vai fazer sem risco, como, por exemplo, uma poupança, um CDB, que são títulos, ou até mesmo letras do Tesouro Nacional, que são investimentos que você faz, que são atreladas à taxa Selic, que são investimentos com risco quase zero. Tem que possuir um risco, mas é um risco muito baixo. Quando a gente fala que é a taxa livre de risco, seria você fazer um investimento, por exemplo, numa poupança, que você teria toda a certeza que você não perderia o seu dinheiro, e ainda você teria um rendimento. Poupança próximo da Selic, ou a CDB, que caminha próximo da Selic. O CDI, Certificado de Depósito Interbancário, são os juros que um banco cobra do outro para fazer empréstimos, e eles levam em consideração a taxa Selic. Então, o DI é bem próximo da taxa Selic da economia, que hoje está em torno de 6,5%. Voltando ao quadro, nós temos o retorno médio do mercado, vamos chamar de RP. Então, para a ação A, ela pertence ao mercado 1, a ação B, ela pertence ao mercado 2, e a ação C, ela pertence ao mercado 3, tudo bem? E aí nós vamos analisar o retorno do mercado na qual as ações dessas empresas pertencem. Então, no ano 1, as empresas que pertencem a esse mercado da ação A, teve um retorno de 13%, 14% e 12%. O mercado 2, que é relativo à empresa da ação B, teve um retorno de 14% no ano 1, 13% no ano 2, 14% no ano 3. O mercado 3, que é o mercado referente à empresa da ação C, teve um retorno de 15% no ano 1, 15% no ano 2 e 16% no ano 3. Média, então vamos pensar. Para esses três mercados no ano 1, eu tive um retorno médio de 14%, e assim também para os anos 2 e 3. Foi na média anual, esses três mercados, 14%, livre de risco DI, 7%, também mantém a mesma taxa livre de riscos. Bom, dada essa contextualização, esse investidor, ou seja, o Antônio, está questionando o sucesso do gestor do fundo. E com isso foram levantados os seguintes questionamentos. Será que o retorno do fundo foi suficiente para remunerar o risco ocorrido? Ora, se eu estou investindo em fundo e esse fundo é composto por ações, a gente sabe que investir em ações tem riscos. Será que o retorno foi suficiente para remunerar esse risco? Como está o desempenho desse fundo de investimentos em comparação com outros? Comparação com o mercado, em comparação com outros fundos. Então, o nosso objetivo, então, é entender como que nós poderemos fazer essa análise desse fundo de investimento. Então, o meu objetivo, a partir de agora, será apresentar algumas ferramentas que nós podemos utilizar para mensurar o risco e o retorno, principalmente o retorno. Se eu tenho um risco, qual o retorno que eu devo ter para cobrir esse risco? E o quanto que esse gestor está agregando na administração do meu fundo de investimentos, tudo bem? Então, voltando ao quadro, eu quero te apresentar o primeiro modelo que nós vamos estudar para quantificar esse retorno necessário para cobrir o risco, que é o modelo CAPM. O modelo CAPM é uma sigla que vem do inglês, Capital Asset Pricing Model, traduzindo ao português como modelo de precificação de ativos financeiros, o modelo que o mercado financeiro utiliza para determinar, olha só, uma taxa de retorno teórica apropriada de um determinado ativo, que pode ser um fundo, como é o nosso caso, em relação a um portfólio de investimentos perfeitamente diversificados. Em outras palavras, o CAPM, ele me fornece a taxa de retorno apropriada para o risco que eu estou exposto, tudo bem? Então, eu tenho um risco exposto e o CPM vai me falar, olha, Renato, para o risco que você está exposto, você tem que ter um retorno de X% para valer a pena esse investimento. Basicamente, é isso. Para isso, vamos falar de riscos, tá? O que significa risco? Risco é a incerteza da ocorrência de eventos futuros. Então, em finanças, existe risco sempre que existe a possibilidade de variação no retorno que esperamos de determinado ativo. É próprio do ser humano ser avesso ao risco. Dessa forma, os investidores só se dispõem a ocorrer algum risco se forem convencidos da possibilidade de obtenção de um retorno maior que aquele que ele receberia em outros investimentos com menos risco. Então, quanto maior for o risco, maior o retorno que eu espero. Essa é a lógica do investidor. Normalmente, quanto maior o retorno esperado, maior o risco. Mas da onde vem esse risco? É a pergunta. Quais são os riscos que existem em investir em ações? Quais são os riscos de um investidor nesse mercado? Existem, basicamente, dois tipos de riscos que nós devemos observar. Vamos ao quadro que eu vou te apresentar. Olha, eu tenho um risco sistemático e eu tenho um risco não sistemático. Vamos para o primeiro. Risco sistemático. Vem comigo. O risco sistemático está ligado à economia de um modo geral. Ou seja, a ocorrência de um evento depende de fatores que vão afetar a economia. Por exemplo, olha, o aumento do desemprego, altas taxas de inflação, desvalorização da moeda, crise política, guerras, redução do consumo das famílias. Esse risco, o gestor de uma empresa, ele não pode controlar. Esse é um risco sistemático. Esse risco sistemático é o objetivo, então, do estudo do modelo CAPM. Então, quando a gente calcula o CAPM, ele está com o objetivo de identificar esse risco sistemático. E a gente chama esse risco de não diversificável. Por quê? Porque o risco sistemático é não diversificável. Pensa comigo. Se ele é um risco sistêmico, isso quer dizer que se acontecer um choque desse na economia, todas as empresas, todos os setores, de uma maneira ou outra, vão ser afetadas. Então, mesmo se eu tiver R$ 100 mil investidos em 10 empresas diferentes no mercado de ações, se tiver realmente um desemprego, uma crise política, inflação, crise do Estado, que é tudo aquilo que nós temos vivido atualmente, todas as empresas vão sentir. Dificilmente alguém vai se passar ileso. Então, não tem como o gestor, ele prevê. E esse risco é não diversificável. Por quê? Não adianta eu investir em diversas ações para ficar imune. Eu não fico imune ao risco sistemático. Ele é inerente. Aí é a economia. Então, quando eu analiso o risco, quando eu falo em risco não diversificável, é porque mesmo que eu diversifique, que foi algo que eu comentei na aula passada, eu não estou ileso. Eu posso minimizar o risco, mas risco eu vou ter do mesmo jeito. Tudo bem? Então, isso é importante que a gente entenda. Então, o modelo CAPM vai buscar entender o seguinte. Olha, para esse risco não diversificável, que é o risco sistemático, você nessa ação ou nesse fundo, você tem que ter um retorno de no mínimo X% para valer a pena. Se não te der um retorno disso, olha, não vale a pena você investir e correr esse risco. Tudo bem? Voltando ao quadro, risco não sistemático. O risco não sistemático, ele já diz respeito ao ambiente interno da empresa, um grupo de empresas ou um setor específico aqui da economia. Então, quando eu falo em crise não sistemática, eu estou falando em crise no setor. Por exemplo, lá teve uma crise no setor de petróleo. Então, vai derrubar as ações do setor de petróleo, como por exemplo, na Petrobras. Mas, provavelmente, não vai afetar as ações de um banco, por exemplo, o Banco do Brasil. Então, esse risco não sistemático, ele é diversificável. Ele é diversificável. Por quê? Então, eu invisto em diversas ações. Então, quando de uma ação está caindo, a outra ação, ela não está sofrendo nenhum tipo de oscilação. Mais ou menos a covariança que eu expliquei na aula passada. Então, a principal diferença entre o risco sistemático e o não sistemático é que os riscos não sistemáticos podem ser reduzidos através da correta diversificação dos investimentos. Agora, o risco sistemático, eu não posso fazer qualquer tipo de proteção. Por isso, nós temos essa relação risco e retorno. O risco, ele é parte integrante de investimentos. Assim, os investidores, eles aplicam seu capital com a intenção de obter maiores remunerações, maiores remunerações aos seus investimentos. Por isso, aceitam determinados riscos. E quanto maior o retorno esperado de um título, maior será o quê? A sua exposição ao risco. E o que é o retorno esperado? É o preço-alvo do ativo. Quanto espero vendê-lo ou receber por ele? Esse é o preço-alvo do ativo. Então, o preço desse ativo vai depender muito da análise desse risco sistemático e não sistemático. Por isso, no mercado de capitais, avaliamos o retorno esperado em função do risco. Por isso, o modelo CAPM, tudo bem? O CAPM, ele permite verificar se os riscos não diminuídos com a diversificação das ações, de uma carteira, por exemplo, vão ser remuneradas de uma forma justa. Bom, um ponto fundamental desse modelo do CAPM é entendermos que o investidor que possuir uma carteira eficiente de investimentos, ele se preocupa com o retorno esperado em cada título e com o risco do portfólio, ou seja, daquele conjunto de todas as ações. Portanto, é necessário medir a contribuição de um título no total do retorno esperado da carteira e vamos conseguir isso, essa medida, pelo beta. O que é esse beta, professor? Beta, olha só, ele é um índice, ele é um indicador que mede a sensibilidade de um ativo em relação a uma carteira de investimento. Então, esse beta, ele mede a volatilidade ou risco sistemática da ação ou do portfólio em comparação com o mercado em geral. Então, a gente vai usar o índice beta, que é uma medida de risco que o investidor está exposto a investir em determinado ativo, tudo bem? Aí nós podemos fazer o seu cálculo. O índice beta, ele pode ser obtido por essa fórmula aqui. Beta é igual, coeficiente beta, tá? Ri, que é o retorno médio da carteira analisada, foi a primeira tabelinha que eu te mostrei. RP é o retorno médio de mercado. RF, que é a taxa livre de risco, que no caso lá é o DI, tudo bem? São todas as informações que eu peguei lá na primeira e na segunda tabelinha da nossa aula. Então, esse valor desse beta aqui, ele pode ser menor do que zero. Quando ele é menor que zero, fala que o ativo é livre de risco. Mas esse beta, ele pode estar entre zero e um. Quando ele fica entre zero e um, o ativo, ele gera retorno abaixo do mercado, tudo bem? Marca isso aí. Quando o beta está entre zero e um, quer dizer que o ativo gera retorno abaixo do mercado. A gente chama de ativo defensivo. Agora, esse beta, ele pode me dar um valor maior do que um. Quando ele é um beta maior do que um, o ativo, ele gera retorno acima do mercado. A gente chama de um ativo agressivo, tudo bem? Agora, esse beta, ele pode ser também igual a zero. Significa que a taxa de retorno esperado é livre de risco. Ou um beta igual a um, que indica que o retorno esperado de um título terá o retorno esperado da carteira. Mas, basicamente, essas possibilidades dificilmente acontecem. É basicamente essas três possibilidades. Entre zero e um, maior do que um, ou menor do que zero. Muito bem. Tendo calculado beta, aí eu posso calcular a precificação do ativo, que é o CAPM. Tudo bem? Lembre-se, precificação de ativo é o quanto eu espero de retorno desse ativo. Tudo bem? Qual que é a fórmula? RF. O que é RF? Taxa de retorno livre de risco. Lei. Mais o beta, que eu calculei, coeficiente beta para a carteira. Que multiplica RP, que é o retorno sobre o portfólio no mercado, menos RF, que é a taxa de retorno livre de risco. Você vai ver que eu não vou usar o RU. O RU eu só uso para calcular o beta. Tudo bem? Então, por meio dessa modelagem, o CAPM vai ser utilizado para a compreensão do retorno adequado para o risco sistemático na qual o investidor está exposto. Então, temos o Antônio, ele participa de uma carteira de investimentos e agora vamos por meio desse modelo CAPM, se ele tem um retorno adequado diante do risco na qual ele está exposto. Então, a partir de agora, vamos usar o CAPM para fazer o cálculo, para identificar se o retorno que ele está tendo lá com aquele portfólio, aquele fundo de investimentos, na qual existem lá os retornos, tem três ações dos últimos três anos, ele tem um retorno dos últimos três anos. Então, agora ele quer entender, olha, será que o retorno que eu tenho tido com essa carteira nos últimos três anos, esse retorno justifica o risco sistemático na qual eu estou incorrendo? É isso que o CAPM, ele vai me mostrar. Tudo bem? Vamos ao quadro para identificar isso. Então, o modelo CAPM, ele vai permitir verificar se os riscos não diminuídos com a diversificação de títulos, ou seja, o risco não diversificável de uma carteira, serão remunerados de forma justa ao risco exposto. Primeiro passo, calcular os retornos médios da carteira. Calcular o retorno médio da carteira. Olha só, nós temos as taxas de retorno para o ano 1, ano 2 e ano 3. Lembra que a gente calculou a média para cada tabela? Então, você vai ver lá que na tabela 1, o retorno da carteira das três ações para o primeiro ano foi 10, 12 e 12. Para o retorno médio de mercado, você viu que foi 14 para todos os anos, tá? Eu estou extraindo a média, tá? Aqui é o lado daquela tabelinha. E a taxa livre de risco, 7% para cada ano, tudo bem? A taxa livre de risco é o DI. Então, eu só extraí a informação da média das tabelinhas 1 e 2 que a gente começou essa situação problema, tá? Vamos continuar resolvendo, tá? É situação problema 1, tá? Não sei por que está aparecendo 2. Situação problema 1, tá? Considere 1. Bom, nós temos RI. RI, então, é o retorno, é o retorno médio da carteira. Então, eu tenho 10% do ano 1, 12% do ano 2 e 12% do ano 3. Eu faço a média. Somo 34, dividido por 3, são 3 anos, vai me dar um valor de 11,33%. Então, o que significa isso, professor? Significa que no período de 3 anos, o fundo do Antônio deu um retorno de 11,33%. Repetindo, no período de 3 anos, o fundo de investimento deu um retorno de 11,33%. Tudo bem? Agora, eu pego do mercado. No mercado, foi um retorno médio ali de 14% para todos os anos. Faço a média, 14, somo 13 vezes, divido por 3, a média, tá? 42 por 3, obviamente, vai dar 14%, que o retorno médio por ano já foi 14, então, no período também será. E o retorno livre de risco também, né? Soma 3, 21, divido por 3, dá 7, taxa livre de risco. Então, na média, a taxa livre de risco nos 3 anos foram de 7 e, na média, o retorno do mercado dessas ações foram de 14%. Por que eu estou extraindo a média? Porque eu estou trabalhando com 3 anos e, para que eu possa fazer o cálculo do CAPM, aí eu vou usar a média desses anos. O segundo passo é calcular o beta. Eu tenho as informações, eu vou calcular o beta. Tudo bem? Bom, o beta, RI menos RF, que divide por RP menos RF, vou para as informações, RI, o retorno de carteira, na média dos 3 anos, 11,33%, menos 7%, que é a taxa livre de risco, que divide pelo retorno médio do mercado nos 3 anos, subtrai 7%, que é a taxa livre de risco. Vou transformar em decimal, tudo bem? Só transformei, tirei de percentual, pôs o decimal, faço o cálculo. 0,11333 menos 0,07, 0,00433, 0,14 menos 0,07, 0,07. Eu tenho um valor de beta de 0,619. Olha, esse beta está entre 0 e 1, não é verdade? Então, eu posso considerar que o risco dessa carteira é baixo. É um ativo defensivo essa carteira de investimento, porque o ativo gera um retorno abaixo do mercado. Então, ele é um investimento menos arriscado. Professor, mas se esse beta fosse maior do que 1, terminasse o conto aqui, desse maior do que 1? Aí, eu já falava para você, olha, isso é um ativo agressivo, ele gera um retorno acima do mercado. Ele é um ativo mais agressivo, mais arriscado, pode dar um maior retorno. Agora, quando ele está entre 0 e 1, ele já é um ativo mais defensivo. Bom, se eu calculei o beta, eu posso calcular o CAPM. Vou fazer o cálculo do CAPM, viu que fácil? CAPM, olha só, RF, 7%, beta, encontrei o valor, 0,619, RP, o retorno médio do mercado, RF, a taxa de juros livres de risco, 7%. Estou pegando a média lá. Bom, só fazer o cálculo, transforma em decimal, transforma em decimal. Bom, vou resolver 0,14 menos 0,07, 0,07, repito, 0,07, faço a multiplicação, vai me dar um valor de 0,0433. Sono, me dá um valor de 0,1133, me dá um valor de 11,33%. Presta atenção, tá? Presta atenção. Esse valor de 11,33% não é o mesmo que nós encontramos na média. Esse 11,33% é o valor do CAPM, CAPM do portfólio. Olha só, então o que significa? Podemos concluir que o retorno esperado da carteira deverá ser de, no mínimo, 11,33% ao ano, que representa a taxa mínima da atratividade, a taxa mínima de retorno que o investidor espera receber desse investimento para justificar o risco não diversificável, perdão, risco sistemático, na qual ele encorre. Ou seja, ele só vai investir se a carteira der ao menos esse retorno de investimento. Mas olha só que interessante, olha só, eu não quero que você confunda isso. O retorno médio deu 11,33%. Nos três anos, deu 11,33%. E o CAPM também deu 11,33%. Olha só, valores idênticos. Então, o que significa? Que o fundo do Antônio deu um retorno igual ao CAPM. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que esse fundo de investimento, ele deu um retorno adequado ao risco na qual ele estava incorrendo investir nesse investimento, em colocar o seu dinheiro. Então, ele tem um risco sistemático, que é o risco não diversificável que vem da economia. O CAPM falou o seguinte, olha Antônio, para esse fundo valer a pena, você tem que ter um retorno médio de 11,33%. E quando a gente fez o cálculo do retorno médio dessa ação, a gente viu que realmente deu 11,33%, igual do CAPM. Então, a remuneração é justa. O fundo de investimento do Antônio nos deu um retorno de 11,33% ao ano, na média. E esse valor é igual ao CAPM. E o CAPM me dá o valor justo para aquele risco que eu estou incorrendo. Então, esse fundo de investimento me deu um retorno igual ao CAPM. Então, o Antônio pode ficar tranquilo que ela deu uma remuneração adequada, exatamente igual ao risco na qual ele está incorrendo. Professor, poderia ser diferente? Poderia, que é um exemplo do livro didático que o autor colocou um valor igual. Mas poderia ter dado um CAPM de 15%? Poderia. Se eu tivesse um CAPM de 15% e eu tivesse um retorno de 11,33%, que é o que eu tenho, mas o CAPM fosse 15%, aí o que eu ia pensar? Pô, olha, o retorno da carteira deu 11,33% e o CAPM deu 15%. Estou saindo prejuízo. Por quê? Porque pelo risco na qual eu estou exposto, esse fundo tem que me dar um retorno de ao menos 15% para compensar o risco na qual eu estou incorrendo. Tudo bem? Então, se ele não me der 15%, é a taxa mínima na qual eu quero. Não me deu 15%, eu saio fora desse investimento. É exatamente essa interpretação que o CAPM me dá. Agora, se me desse 10% do CAPM e o retorno do meu fundo foi 11,33%, eu ia falar, opa, legal, fundo de investimento está dando um retorno acima do CAPM. Ou seja, está cobrindo o meu risco. Tudo bem? Finalizamos, então, essa nossa primeira situação problema. Vamos agora para a segunda situação depois do vídeo. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Muito bem, agora vamos dar continuidade em nossa aula. Vamos para a segunda situação problema no quadro. Há muito tempo, o seu Antônio cultiva a ideia de que uma gestão profissional dos investimentos atingiria seus objetivos com menores riscos. Porém, nos últimos dias ele vem conversando com investidores e lendo muito a respeito de investimentos. E conforme foi conhecendo mais o assunto, ele começou a questionar o sucesso aqui, olha só, do gestor do fundo de investimentos, do qual participa e ele deseja uma resposta à sua pergunta. Bom, aí tem uma pergunta. Como está o desempenho desse fundo de investimentos em comparação com outros? Então, agora o Antônio quer avaliar se o seu investimento em aspectos relativos é bom ou ruim. Mas como que ele vai avaliar isso? Ele quer avaliar isso olhando como que está a gestão do gestor do fundo. Ou seja, ele quer saber se o gestor, que é aquela pessoa que está administrando o fundo dele, está trazendo para ele um retorno adicional. Ou seja, se aquele gestor está agregando valor ao fundo. Ele já viu que ele precisa de um retorno de 11,33% para cobrir o risco. O risco sistemático. Legal. Só que agora ele quer saber o seguinte, e esse gestor? Ele está fazendo uma boa gestão dos meus recursos? Ele está fazendo boas aplicações? Ele está com boas estratégias? Essa é a pergunta dele. E isso que a gente vai utilizar agora nessa situação problema, uma ferramenta chamada índice de James, para calcular o quanto que o gestor do fundo agrega em torno de retorno do valor aplicado. Vamos ao quadro que você vai entender isso melhor. Vamos calcular então o índice de Jensen com a mesma base de dados utilizados na sessão anterior. Então olha só, eu vou pegar o mesmo retorno médio da carteira, vou chamar de RI. Lembra da primeira situação problema? Ação A, ação B, ação C, para o ano 1, 2 e 3, retornos para o ano 1, 2 e 3, para as ações empresas A, B e C. Eu tenho uma média, eu tenho uma média aqui para o ano 1, eu tenho uma média para o ano 2 e média para o ano 3. Essa média é do ano, considerando o retorno de cada ação. Eu tenho uma taxa livre de risco, que é o DI, que no Brasil a gente usa referência da taxa Selic, que é de 7%. Beleza professor, retorno médio do mercado, mesma situação RP, eu tenho o mercado 1, mercado 1 é referente à empresa da ação A, mercado 2 é o retorno do mercado referente à ação da empresa B. Mercado 3 é o retorno de mercado da empresa da ação C, mais uma vez ano 1, ano 2, ano 3, eu tenho uma média, foi de 14% aqui para cada ano, lembrando que eu estou calculando a média do ano, somando o retorno dos 3 mercados e mais uma vez 7%, a taxa de risco de livre aqui é o DI. Vou usar essas mesmas informações para calcular o índice de Jensen. Agora sim vamos ao índice de Jensen, indicador desenvolvido por Michael Jensen, baseado no modelo CAPM, na qual nós acabamos de estudar, para mostrar a rentabilidade adicional que se consegue além do retorno correspondente ao nível de risco sistemático assumido. Bom, qual que é o nível de risco sistemático assumido? É o valor que nós encontramos no CAPM, tudo bem? Então o retorno correspondente ao nível de risco sistemático assumido é o CAPM, então toda vez que eu faço o cálculo do CAPM para um fundo, para uma ação, eu vou encontrar um retorno correspondente ao nível de risco sistemático assumido, que é o risco que vem da economia. Porém o índice de Jensen quer saber a rentabilidade adicional, ou seja, qual o retorno que eu consigo além do CAPM. Para eu conseguir um retorno da minha ação, principalmente do meu fundo de investimento, eu preciso entender então as estratégias que o meu gestor utilizou com o meu dinheiro para conseguir então identificar qual foi esse retorno adicional. Eu já sei qual é o retorno mínimo, ou seja, qual é a minha taxa mínima de retorno para investir naquele fundo, naquela ação. Calculei, lá no CAPM, beleza. E o retorno adicional? Principalmente advindo do índice de Jensen, quando meu dinheiro está aplicado no fundo de investimentos, tudo bem? É isso que esse índice vai nos ajudar a responder. Vamos ao quadro. Esse indicador, ele parte do princípio que de uma carteira de investimentos, que apresenta índice alfa, que é a mesma coisa de índice de Jensen, maior do que zero, ele apresenta bom desempenho, indica que o administrador de tal portfólio faz uma gestão eficiente do fundo. Então, é sempre vamos usar o índice de Jensen quando eu estou em aplicações em fundos de investimentos. Aqui no nosso caso é um fundo de ações. Eu tenho um fundo de ações com três ações, eu tenho um gestor que cuida do meu dinheiro. Aí eu quero saber qual o retorno que esse gestor me traz acima do CAPM, tudo bem? Se for um valor acima de zero, apresenta um resultado positivo, bom desempenho. Agora, o contrário também é verdadeiro. Caso o fundo apresente um índice de Jensen negativo, o gestor do portfólio, aquele, é considerado ineficiente. Então, na prática, vamos considerar que os administradores de fundos que obtiverem índices de Jensen positivos acrescentam valor a tais fundos, enquanto fundos que apresentam índices negativos diminuíram ou destruíram o valor desses investimentos. Bom, para calcular o índice de Jensen, eu vou usar uma fórmula. Essa é a fórmula obtida. O índice de Jensen é igual a RI, RI é o quê? Retorno médio da carteira analisada, menos RF, taxa de retorno livre de risco, menos o beta, mais uma vez eu vou usar o beta, que multiplica RP, que é o retorno sobre o portfólio no mercado, menos RF, que é o quê? A taxa de retorno livre de risco, mais uma vez. Eu vou usar, então, essas informações para fazer o cálculo do índice de Jensen. Esse valor aqui, ele pode ser menor do que zero, ou seja, o gestor, ele não consegue agregar valor ao fundo, além do risco sistemático. Esse valor pode ser maior do que zero, ou seja, o gestor, ele consegue gerar valor ao fundo, além do risco sistemático, ou ele pode ser igual a zero. Ou seja, o gestor, ele não agrega, mas também ele não compromete ao valor gerado na carteira de investimento. Basicamente, a gente sempre utiliza esse índice de Jensen para fazer os cálculos relacionados, então, a contribuição de um gestor de um fundo de ações e o quanto ele conseguiu, dentro das suas estratégias de investimento, agregar acima do valor do CAPM, tudo bem? Olha, você já pode estar aí pensando mais ou menos qual vai ser o valor que nós vamos encontrar, né? Que está fácil. Você vai perceber que esse gestor do fundo do Antônio, ele não conseguiu agregar muita coisa, não. Mas a gente vai responder isso a partir de agora, resolvendo a situação e o problema. Bom, vamos encontrar o índice de Jensen. O primeiro passo é calcular a taxa média de retorno do fundo da qual o Antônio participa, o R1. Agora a gente vai fazer a média, a gente vai chegar basicamente nos mesmos resultados, só por um outro caminho. Eu tenho uma ações, tudo bem? Ações da empresa A, B e C. Se você pegar lá ações da empresa A, no primeiro ano ela teve 9, 10 e 12, não é verdade? E ela teve um retorno lá de 10,33 na média desses anos. Ações da empresa B, 11, 13 e 15. Divido por 13, dá 13% de retorno. Da empresa C, 10, 13 e 9, quer dizer para o ano 1, para o ano 2, para o ano 3, faça a média. Quer dizer que as ações da empresa C me deram um retorno de 10,67%. Bom, então eu pego essa média aritmética das ações e faço a média aritmética do período. Eu somo A, B e C, que é o retorno médio de cada uma, divido por 3, é o mesmo 11,33% que a gente já tinha encontrado de retorno médio lá atrás. Olha só, esse valor não é o do CAPM, viu? Não é o do CAPM, por favor não confunda. Esse valor aqui é o retorno da carteira que nós tivemos lá no período que a gente viu que é igual ao valor do CAPM. Mas esse aqui é o retorno médio da nossa carteira de ações. Eu cheguei no mesmo resultado, só que calculando a média pelas ações e não por ano. O terceiro passo é calcular a taxa média de retorno do fundo de mercado, que a gente usa de benchmarking. A gente sempre fala benchmarking, que é a taxa que a gente usa para comparar. Então, a gente fala assim, qual é o benchmarking dessa carteira? Ou seja, eu penso em qual o retorno de mercado que eu posso comparar. No caso, eu estou comparando o meu portfólio com o retorno de mercado dessas ações. Então, eu tenho o RPI, que é das ações da empresa A, ações A, que tem empresas da ação A, 13, 14, 12, 13%. Para ações da empresa B, 14, 13, 14, 13, 16, 13, 16, 15, 33%. Então, eu encontrei pelo mercado, aqui esse RPI é do mercado A, B e C, tudo bem? Referente aí as ações A, B e C. Aí eu vou chegar no mesmo 14%, eu só fiz um cálculo, 13%, 13, 67%, 15, 33%, faltou o percentual aqui. Eu vou chegar no mesmo 14%, tá? Então, eu calculei aqui pelo mercado, o retorno médio do mercado, não o retorno médio pelos anos, na qual eu já tinha feito. Mas esse valor a gente já conhecia. Calcular a taxa média livre de risco, a gente sabe que é 7%. Então, na média dos três anos é 7%, isso aí a gente já sabe. O beta nós também já calculamos anteriormente, qual que é o beta? O beta RI menos RF, que divide RP menos RF. Faço o cálculo que nós fizemos naquela hora, divido, faço subtração e depois divido um pelo outro. 0,619 e esse é o coeficiente beta da nossa carteira, mas eu preciso dele para fazer o índice de Jens. Agora sim, eu posso fazer o cálculo do índice de Jens, pela fórmula. Bom, o índice de Jens é igual RI, 11,33, que é o retorno da carteira, RF, que é a taxa livre de risco, beta, 0,619, RP, que é a do mercado, RF, que é a taxa livre de risco. Eu tenho os valores aqui e eu tenho esse valor. Faço a subtração, 0,07, multiplico por 0,619, 0,0433. Faço a subtração de um pelo outro, o índice de Jens foi igual a zero. Professor, o que significa isso? Olha, deu óbvio. Por quê? A gente viu que a taxa de média, o retorno do mercado, perdão, o retorno da carteira foi de 11,33%. Foi. E a gente viu que o CAPM também foi de 11,33%. Ora, o índice de Jens tem que ser igual a zero mesmo. Por quê? Porque o gestor não agregou valor. Agora, se fosse um resultado acima, um retorno médio de mercado acima, obviamente o índice de Jens ia ser maior do que zero. Ia ser o valor acima do CAPM na qual o gestor conseguiu agregar. Então, esse fundo está com desempenho justo, porém o gestor do fundo não consegue agregar um retorno acima do CAPM, que é o risco sistemático. Então, o Antônio vai observar. Olha, o risco que eu tenho, estou exposto. O CAPM me mostrou que o meu retorno médio é igual ao CAPM, quer dizer, cobre o meu risco. Porém, o meu gestor não agrega valor. O índice de Jens é zero. CAPM é igual ao retorno médio. Me dá um retorno justo. Só porém. Tudo bem? Então, aí a gente fez o cálculo do índice de Jens e agora vamos para a terceira situação, o problema. Bom, duas SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem, é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro, é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E, por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então fique agora com a SP3. Até mais! Muito bem, vamos ao quadro, a terceira SP. É preciso dar mais passo na preparação do relatório de Antônio, investidor que possui aplicações financeiras em fundos de investimentos. Você já lhe apresentou o modelo de precificação de ativos? E mostrou o retorno esperado de antigo. Também levou até ele o fundo... Ah, perdão. Levou até ele o modelo de Jensen para avaliação de retorno de seus fundos. Agora vai lhe mostrar o índice de CHAP para avaliação de retorno e seus riscos. Com isso, pode avaliar investimentos e precificar ativos financeiros no mercado de capitais. Assim, será possível responder a pergunta desse investidor. Como está o desempenho desse fundo de investimentos em relação à comparação com outros? Ou seja, a mesma pergunta, só que agora nós vamos compará-lo ao mercado, utilizando o índice de CHAP. O índice de CHAP foi criado por William Sharp em 1966, utilizado para avaliação do desempenho do fundo com o objetivo de que investidores ajustem o retorno ao risco na avaliação de fundos de investimentos. Então, o índice de CHAP é um indicador que permite avaliar a relação entre o retorno e o risco do investimento, mas ele vai medir qual é a relação entre esse retorno e o ativo livre de risco, ou seja, a volatilidade. Lembra da última aula que eu falei do desvio padrão? Que nós temos um retorno médio de uma ação, só que essa ação tem um preço médio, mas existem variações em relação à média. E que o desvio padrão vai comparar essa variabilidade. Ou seja, eu posso ter ganho de 20% em uma semana, cair 10% na outra, subir 40% na outra, cair 5% na outra, subir 70% na outra. Lógico que estou exagerando, mas isso quer dizer o quê? Que existem variações em relação à média. O desvio padrão vai analisar o quê? Essa volatilidade. E o índice de SHARP ele capta isso, ele vai falar o seguinte, olha, você tem um retorno no mercado, você tem uma taxa livre de risco, você não precisaria ter riscos, só que eu vou levar em consideração a volatilidade do seu investimento para saber se em comparação com outros no mercado não existem investimentos melhores, porque existem volatilidade, porém existem outros investimentos que também podem te dar um retorno melhor no mercado. Então eu vou considerar a volatilidade, ou seja, o desvio padrão do seu ativo e vou compará-lo com o retorno do mercado, também levando em consideração o desvio padrão do mercado. Eu consigo dizer, olha, o seu ativo em comparação com outro ativo do mercado é bom ou não é. É basicamente essa ideia. Vamos ao quadro. Então ele é conhecido como índice de recompensa pela variabilidade, pois mensura o retorno de determinada carteira de ativos relacionada ao risco, medido pela variância e consequentemente aqui pelo desvio padrão. Então ele vai dizer o seguinte, o índice de Sharpe, o quanto o seu ativo entregou acima do ativo livre de risco em razão do risco assumido. Eu posso calculá-lo por meio dessa fórmula. O índice de Sharpe é igual a RI, que é o retorno médio esperado pela carteira, que eu tenho lá da primeira tabelinha. RF, que é o retorno livre de risco do mercado, o benchmark da carteira. E eu tenho OC, o que significa OC? Isso aqui é uma sigla que eu estou utilizando para dizer que é o desvio padrão do retorno da carteira. Tudo bem? E no livro, se eu não me engano, RF nessa situação problema, está como RSR. Se eu não me engano, é a mesma coisa, viu? Autores usam nomenclaturas diferentes, mas o resultado da fórmula do índice de Sharpe vai ser o mesmo independente. Isso aqui é só questão de nomenclatura. RF é a mesma coisa, tudo bem? Então por meio do índice de Sharpe, eu também posso fazer classificação dos portfólios. Ou seja, eu posso pegar esse índice de Sharpe, fazer para outros portfólios e assim eu posso fazer comparações. Aí eu posso criar um ranking do índice de Sharpe, de carteiras diferentes. Se você analisar a página, fica a dica, 92. Marca aí. Página 92 do livro, ele tem um exemplo de cálculo e ranqueamento do índice de Sharpe, que você pode conferir, tá? Então ele vai fazer um benchmark, ele vai conferir, ele vai calcular o índice de Sharpe de três carteiras diferentes e ele vai fazer um ranqueamento, tá? E vai ser bem interessante para você dar uma olhada lá de maneira bem prática, como se faz um ranqueamento utilizando o índice de Sharpe. Meu objetivo aqui é apresentar para você como que a gente calcula e interpreta o índice de Sharpe. Mas o índice de Sharpe eu posso calcular para duas, três, quatro, cinco carteiras diferentes e aí eu posso comparar, fazer um ranque. A carteira A me tem um índice de Sharpe de sete, a carteira B me dá um índice de Sharpe de cinco, a carteira C me dá um índice de Sharpe de três, faço um ranque. Quem tiver um índice de Sharpe melhor, quer dizer que é um melhor ativo para investir, tá? Voltando ao quadro, o índice ele deve ser interpretado da seguinte forma, quanto maior o índice, melhor o ativo. Portanto, basta comparar o resultado da carteira analisada e a carteira de mercado, tudo bem? Bom, eu tenho algumas informações já a priori. Retorno médio da carteira nós sabemos, 11,33%. Retorno médio de mercado a gente sabe que é 14%. Aí eu pego o desvio padrão da carteira, 0,0205. Professor, de onde é esse número? Eu trouxe esse exemplo, esse número, eu fiz o cálculo e trouxe aqui para você, tá? Meu objetivo não é que você calcule o desvio padrão, mas eu quero que você entenda como eu vou usá-lo. E eu tenho o desvio padrão do mercado, 0,0122. Então, esse é o desvio padrão da carteira, quer dizer, a volatilidade da carteira, daquelas ações em relação à média. E o desvio padrão do mercado, ou seja, daquele conjunto de ações no mercado, daquele determinado setor, o quanto que ela tem de variações. Esse é o desvio padrão, esses resultados. Eu calculo o índice de Sharpe da carteira. O índice de Sharpe da carteira, 0,1133 menos 0,07, divido pelo desvio padrão, 0,0205, me dá um índice de Sharpe de 2,10 ou 2,11 mais ou menos. O índice de Sharpe de mercado, 0,14 menos 0,07, divido pelo desvio padrão de mercado, me dá um índice de Sharpe de 5,73. Qual a análise que podemos fazer aqui? Eu posso dizer que o mercado tem um desempenho melhor do que a carteira de investimentos do Antônio. Então, essa carteira, eu poderia, vamos dizer assim, o Antônio, mudar de investimento. Por quê? Eu tenho coisas melhores, retornos melhores no mercado, de acordo com o índice de Sharpe, do que a carteira dele. Bom, o que eu posso ter como conclusão? Que o fundo de investimento do Antônio me dá um retorno adequado ao risco assumido, de acordo com o modelo CAPM, de 11,33%, que é igual ao retorno médio da carteira, que é mesmo 11,33. Pelo índice de Jensen, a gente viu que o gestor do fundo de Antônio não agrega nada, mas também não destrói valor, ou seja, a gestão leva a um retorno adequado ao risco assumido, mas nada a mais do que isso, nada além do que isso. Por isso que o índice de Jensen foi zero. E nós vimos que pelo índice de Sharpe, o retorno de mercado é maior do que a carteira do Antônio. Então, se o Antônio quiser ter maiores retornos, existem investimentos melhores no mercado que ele pode optar de acordo com o índice de Sharpe. Muito bem, então a gente consegue resolver aí a terceira situação, problema, a terceira dúvida do Antônio. Vamos agora para a quarta SP. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs, que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho, terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Muito bem, agora vamos conhecer a quarta situação, problema no quadro. Antônio é um investidor atento às possibilidades de mercado e quer estudar a possibilidade de comparar seus investimentos no mercado monetário e não apenas no mercado de capitais. Então, quais são os produtos no mercado financeiro? Ou seja, ele não quer pensar só agora no mercado de ações. Quais são as outras possibilidades de investimentos? Bom, primeiro, Antônio tem que saber que existem intermediações financeiras. Uma instituição financeira pode atuar como intermediadora de forma direta, através de bancos comerciais ou de forma indireta, auxiliar quando opera em nome de terceiros. Então, se, por exemplo, ele quer fazer um investimento em certificado de depósito bancário, uma letra dos créditos imobiliários, ele vai ter que procurar uma instituição comercial. Por exemplo, um banco comercial ou uma corretora de valores que pode auxiliá-lo também a fazer esse tipo de investimento em renda fixa. Ele também tem que saber que existem uns produtos financeiros. Bom, os produtos das mesas de captações de recursos e mesas de empréstimos negociados no mercado poderão ser classificados conforme a renda, conforme o prazo e conforme a emissão. Então, quando eu vou analisar os produtos financeiros que existem no mercado, normalmente eles vão ser diferenciados conforme renda, prazo e emissão. Vamos entender isso melhor. Renda. Existe a renda fixa. O produto de renda fixa oferece todos os rendimentos conhecidos previamente no momento da aplicação. Então, a renda fixa é uma modalidade de investimento mais procurada pelos investidores, que procuram rendimentos através do que dá segurança. Ou seja, ela não quer correr riscos. Chama-se renda fixa justamente porque tem essa rentabilidade previsível, como a poupança, Tesouro Nacional, CDB. E ela pode ser pré-fixada. O que significa isso, professor? Quando os juros totais são definidos no ato do contrato, independente de alterações econômicas. Por exemplo, se no momento da compra do título foi acertada uma taxa de 10% ao ano de juros, durante um determinado período, por exemplo, 3 anos, independente de qualquer alteração no mercado financeiro ou na economia do país, a rentabilidade do título vai acompanhar esse rendimento na data de vencimento dele do título. Porém, eu tenho o pós-fixado. Quando somente uma parcela dos juros é definida no ato do contrato e o restante definido com base em um indexador acordado entre as partes, como um índice de variação de preços, sendo os mais utilizados, como IGPM, INPC e UTR. Então, aqui nas aplicações ocorre o inverso. Só conhece o retorno, a rentabilidade da aplicação na data do vencimento. Então, pode colocar uma taxa de juros, mas a inflação, como por exemplo, o INPC, Index Nacional de Preços Consumidor. Então, ele vai pagar uma taxa de juros, por exemplo, de 5% mais a inflação. A inflação pode variar ao longo do tempo. Temos a renda variável. Um título de renda variável é definido com base no desempenho apresentado pela organização emitente, como por exemplo, o mercado de ações. São rendimentos, geralmente, dos títulos mobiliários. E tais valores não são conhecidos previamente. São estimados. Tratamos esses assuntos nas sessões anteriores, inclusive na primeira aula. E quando eu falo de renda variável, eu estou falando de ações. Então, são riscos. Pode ter distribuição de dividendos ou não. A ação pode valorizar ou não. Então, existem muitos riscos quanto à rentabilidade. Por isso, a renda chama-se variável. Prazo. Bom, quanto aos prazos, os produtos das mesas de operações podem ser classificados em prazos fixos ou indeterminados. Títulos com prazos definidos podem ser de curto, médio ou longo prazo. Então, você pode encontrar produtos financeiros de curto prazo, como por exemplo, 6 meses, 1 ano. Ou até mesmo de longo prazo, como títulos de tesouro nacional, que existem lá para 2023, 2030, 2035. E aí, são títulos de longo prazo e, às vezes, até com uma rentabilidade melhor. Natureza. Quanto à natureza de emissão, poderão ser públicos, emitidos pelo governo, tá? Pelo governo, ou privados, emitidos por instituições privadas, autorizadas pelo Banco Central ou a CVM. Então, tanto o governo pode emitir títulos, quanto as instituições financeiras podem fazer esses tipos de emissões. Produtos financeiros para negociação. Eu digo alguns exemplos. Certificado de Apósito Bancário, muito conhecido é o CDB. Quem emite? Próprio banco comercial. Comercialização é o público em geral. Eu, você, qualquer pessoa que tenha conta no banco, e desde que o banco comercialize esse tipo de título, você pode fazer esse investimento com a remuneração, que pode ser tanto pré ou pós fixada. É um investimento mais seguro. Tem um fundo garantidor de crédito que te dá segurança de não perder esse dinheiro, caso aconteça alguma tragédia com o banco. E o banco, ele pega esse seu dinheiro, né? Na verdade, você investe. E o banco pega esse seu dinheiro e ele empresta para uma outra pessoa, cobrando uma taxa de juros. E essa diferença é o spread bancário, onde o banco ganha muito dinheiro. CDI, Certificado de Apósito Interbancário, CDI. Quem emite os próprios bancos, porém, comercialização somente entre instituições financeiras. Essa remuneração pode ser tanto pré ou pós. O CDI, ele é muito utilizado como base para o CDB. Então, normalmente, a rentabilidade do CDB, ela está ligada ao valor de remuneração da taxa do CDI. E a CDI, normalmente, ela vai acompanhar a SELIC, que é a taxa de juros básica da economia. Porém, somente os bancos que fazem esses tipos de investimentos entre eles. Outra possibilidade aqui é o Hot Money. O que é isso, professor? É um outro produto das mesas de operações negociadas em curto prazo, para atender, principalmente, necessidades de caixa de empresa. A operação é diária utilizada como referencial ao CDI, e acrescida de um spread cobrado pela instituição financeira. Outra forma aqui, também já direcionada a empresas, tem desconto de duplicatas. O que acontece aqui? A negociação de um título a ser recebida em data futura adiantada, para uma data anterior ao seu vencimento. Então, a instituição financeira vai cobrar um percentual sobre o título, segundo critérios de prazo, de antecipação, valor e risco, chamada taxa de desconto, a qual é negociada a operação, principalmente, de curto prazo, que visa financiar empresas deficitárias. E empréstimos e financiamentos, aqui já é comum, a gente conhece, quando a gente pega emprestado um dinheiro no banco, ou a gente vai financiar um imóvel, um carro, por exemplo, e a gente pega um financiamento. Muito bem, agora a gente pode ajudar o Antônio, mostrando para ele quais são as possibilidades. Bom, existe uma infinidade de produtos classificados na segunda forma. Renda fixa, que pode ser fixa ou variável. Risque isso aqui, tá? Fixa. Quando renda fixa, os juros podem ser prefixados ou pós-fixados. Quanto ao prazo, determinado ou definido. Quando definido, poderá ser de curto, médio ou até mesmo de longo prazo. Quanto à emissão, ele pode ser público ou privado. Há uma infinidade de produtos para tomadores e aplicadores de recursos. Com esse conhecimento, então, você poderá apresentar o seu relatório ao Antônio, e ajudará a melhorar suas aplicações financeiras. Então, existem outros títulos também, letras do crédito imobiliário, LCI, LCA, e também que podem ser utilizadas como referência, exemplos. Acredito que poupança, hoje em dia, muita gente investe em poupança, mas acho que um dos piores rendimentos que você pode ter hoje é a poupança, um investimento muito baixo, às vezes nem cobra inflação. Logo que você tem investimentos melhores, como, por exemplo, o CDB ou títulos, que podem te dar uma remuneração maior com baixo risco. E assim, por exemplo, esse é o caso do Antônio, que ele pode buscar, então, ter mais segurança, conforto, investindo em renda fixa, não estando sujeito a tantos riscos. Então, se ele tem um perfil conservador ou moderado, ele poderá, então, mudar a sua característica de investimento, sair de ações e entrar para produtos do mercado financeiro de menores riscos. Muito bem, terminamos a quarta situação. Problema, vamos em um vídeo, daqui a pouco estarei de volta. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo o que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu a aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou. Você ainda tem a sua pós-aula para acessar. Não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Muito bem, estamos na reta final de nossa aula. Espero que você tenha compreendido todo o raciocínio que nós tivemos até aqui. Eu trouxe uma situação para provocar algumas reflexões, novas situações para você no quadro. Quais variáveis têm impacto direto sobre o retorno dos fundos de investimentos, no caso, nos fundos de ações que nós trabalhamos hoje, principalmente fundos de ações, que são fundos voltados principalmente para ações. É um tipo de investimento que pode ser realizado. Você compra uma cota, você participa de um fundo de ações. Bom, eu vou deixar dois minutinhos para você pensar. Mande suas dúvidas também. Manda sua constatação. Então, se tiver alguma pergunta, alguma coisa de aula, mande aí para nós. Eu vou voltar falando um pouco mais sobre essas variáveis que afetam o fundo de ações, fundo de investimentos. E se você tiver sua dúvida, vai mandando aí, o professor vai deixar um tempinho aí para vocês. Tudo bem? Daqui a pouco estarei de volta. E se você tiver sua dúvida, vai deixar um tempo mais sobre isso. E aí Próximo dia 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 Próximo dia